O mato alto e a vegetação, de longe, escondem o perigo. Essa enorme pedra às margens da avenida Pará está tirando a paz dos moradores de Guaraí, na região centro-norte do estado. Moradores estão preocupados porque se a pedra se soltar, ela pode atingir casas, estabelecimentos comerciais e até veículos. A situação fica ainda mais apreensiva a cada chuva registrada na região, já que a rocha vai se desprendendo cada vez mais. A pedra está em um trecho da rodovia próximo ao terminal rodoviário da cidade. A avenida é bastante movimentada. Procurada, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras, a Ajeto, informou que vai solicitar a demolição da rocha, mas não disse quando o serviço será feito.